Em Governador Valadares, um adolescente de 16 anos, ele foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no bairro São Tarcísio. Com ele, a polícia encontrou mais de 100 pedras e uma barra de crack, pés de maconha e porções da mesma droga, balanças de precisão e material para embalar entorpecentes. Não é um adolescente, hein? O cadete Ricardo Fiuza participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Durante o patrulhamento no bairro São Tarcísio, as equipes táticos móveis tiveram as informações de que um menor, já conhecido pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, estaria continuando nessa prática do ilícito. Então esse menor foi abordado, com ele foi localizado uma certa quantidade de crack, de maconha e também tivemos a informação de que ele tinha acabado de chegar da ilha, que é um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Depois dessa informação, o corpo de bombeiros nos apoiou, com isso as equipes puderam deslocar até a ilha e lá foi localizada uma grande quantidade de substâncias semelhantes a crack, maconha, tinha cinco pés de maconha, balanças de precisão, dentre outros objetos e vícios. E ainda a equipe da ROCA pôde apoiar e com isso a Cadela Perla localizou ainda uma barra de substâncias semelhantes a crack. Obrigado. Obrigado.